Bom pessoal, como que funcionou aqui então? Eu peguei, comprei essa plaquinha, comprei faz uns 20 dias, chegou agora essa plaquinha aqui, que na verdade é o TMCC, é a mesma plaquinha que eu coloquei no Expresso Polar, a única diferença é que agora através de um vídeo da Lino, que eu assino no próprio Youtube, no vídeo oficial da Lino, eles fizeram o mesmo sistema, então eu resolvi também, gostei e como estou tudo automatizado, eu aproveitei para fazer isso. Aqui vem uma instrução muito simples, de como ligar, então aqui é o desenho da placa, e aqui são todas as posições, a chave de programação, que é essa chave de programação. Os LEDs, pode ver que aqui são entradas para as LEDs, e aqui, nesse outro ponto, são entradas para lâmpadas. No caso aqui, eu não usei, que são esses dois aqui, eu não usei, que são esses dois aqui. Um pino que não é usado, e os comuns que você tem que unir, se eu unir eles, é um comum. O Futures para RS Data, que seria justamente para o som, no caso do Polar Express eu usei. Os dois fios que vão ligados para o motor, e o fio que vai ligado na pista, e o comum também na pista. Então está aqui, os dois fios no motor, os dois fios na pista, a ligação dos dois LEDs, que vai indicar qual é o sentido que o trem está, e a chavinha aqui. Então, como que eu faço? Eu venho aqui no controle, já fiz o cadastro, eu venho aqui e mudo a chavinha, então eu vou mostrar para vocês. Então eu venho aqui, mudo a chavinha, aqui ele está em programação, escolho o número que eu vou programar ele aqui no controle, então eu vou colocar que ele vai ser o 69, Engine 69. Olha lá, aí eu coloquei. Aí eu venho aqui e seto no controle, e aí ele vai automaticamente, aperto aqui em setar, automaticamente ele vai pegar esse lugar. Reparem que se eu apertar o set aqui, o LED dá uma piscadinha lá, está vendo? É que aconteceu a programação. Aí eu volto para o modo de execução, o Run, e venho para o controle. No controle eu chamo lá o 69, que já está aqui, 69, e ligo ele. Uma vez ligado, agora é só eu pegar pelo pontão e altero aqui, olha, olha lá. Eu regulo a velocidade que eu quero ainda, olha lá, tem o virador virando, tá? Aí eu posso aumentar um pouco mais, olha lá, tá vendo? E agora eu vou parar. Parei. Agora vou mudar o sentido. Através desse botão aqui, olha, eu pressionando ele, eu mudo o sentido. Repare que vai trocar o LED, olha lá, viu? Trocou o LED. No momento que trocou o LED, eu também troquei o sentido do motor. Agora ele vai para o outro lado, o indicador, tá vendo? Muito simples. Realmente muito legal. Gostei muito do resultado. E é isso aí. As automatizações da Enzoville estão a todo vapor. Acho que a próxima fase da automatização vai ser os desvios. Vamos ver. Eu estou vendo aí o preço do Switch 2 que faz esse controle. Então, não tem iguais ainda. Então, olha lá. Tá ok? Ah, e aqui eu posso desligar ele. Eu venho aqui, olha, e desligo. Que aí eu deixo ele em off. Tá bom? Então, se você mexer aqui, não vai funcionar. Deixa eu desligar aqui. Aí. Tá bom? Então tá jóia, então. Um abraço a todos. Espero que tenham gostado. E se quiserem fazer isso nos trens de vocês, botar o sistema digital, fico à disposição. Tá aqui. Não é difícil. Eu ajudo. Não tem problema. Tá bom? Um grande abraço.